O nosso entrevistado é o médico veterinário Enori Barbieri, presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC. Doutor Barbieri, de que forma a SIDASC está estruturada para manter o estado de Santa Catarina como excelência em sanidade agropecuária? Bom, primeiro dizer que a SIDASC tem uma equipe de quase 2 mil pessoas, entre funcionários próprios, colaboradores, terceirizados e pessoas que nos auxiliam nesse trabalho de excelência em defesa sanitária, porque há um compromisso de todos os governantes que passaram por Santa Catarina em buscar essa condição. Santa Catarina é um pequeno estado de 1,13% do território nacional e que é o quinto produtor de alimento desse país. Então nós produzimos muito mais do que nós consumimos, mas acima de tudo nós produzimos proteína animal, principalmente frango, suínos, leite, pescados, que são os grandes valores agregados que nós temos e com a excelência em sanidade o estado proporciona à sua sociedade, às suas indústrias, a oportunidade dos melhores mercados pagadores no mundo inteiro. Hoje nós temos acesso praticamente em todos os países que melhor remuneram essa produção, desde Estados Unidos, Japão, agora terminando o acordo com a Coreia, de acordo sanitário, através da visita das plantas a serem habilitadas para exportação. Então as nossas empresas vendem no mundo inteiro, mas principalmente nos lugares que mais agregam valores, pela sua excelência em sanidade, tanto animal como vegetal. A questão da pecuária, da bovinocultura, Santa Catarina em 2017 vai completar 10 anos com o certificado da OIE de livre, da aftosa sem vacinação. De que forma Santa Catarina está estruturada para manter esse nível de excelência? Bom, primeiro dizer que já passaram pela empresa que tem 37 anos, uma geração que já projetava Santa Catarina sem vacinação. E essa vacina foi retirada de febre aftosa no ano de 2000, num programa conjunto que se chamou Circuito Pecuário Sul, junto com o Rio Grande e junto com o Paraná. Infelizmente o Rio Grande teve um advento da aftosa de Joia e o Paraná teve um advento da aftosa de Londrina, vindo do Paraguai, que entrou pelo Mato Grosso do Sul e acabou em Londrina. Esses dois estados resolveram voltar a vacinar e Santa Catarina se manteve então sozinha no objetivo de buscar a certificação internacional da OIE, que é o organismo internacional que regula sanitariamente os países para o mercado, a OMC, Organização Mundial do Comércio, através da questão sanitária. E em 2007 nós recebemos esse certificado oficialmente. Mas não basta receber somente o certificado. Os países de primeiro mundo são muito mais exigentes do que a OIE determina. E cada país tem normas, além do que a OIE exige, normas próprias, que nós passamos por várias auditorias após isso. Abrimos o Japão em 2013, abrimos os Estados Unidos em 2014, 2016 agora estamos complementando a abertura do mercado da Coreia, que são mercados importantes. É lógico que o grande volume ainda continua indo para a Rússia, continua indo para a China, que são grandes compradores em volume, mas são mercados de menor valor de pagamento. E levam mais carcaça, levam mais carne de segunda, enquanto que os primeiros, você deu um suíno para o Japão, você vende de 9 a 13 quilos de produto. Uma carcaça de 80 quilos, você tira 10%. E esse 10% paga todo animal e sobra o restante para a indústria. Então, Santa Catarina, com esse programa, atingiu esses mercados e a gente está conseguindo ter um equilíbrio, principalmente nesse momento de crise, onde o mercado interno se retraiu muito. O mercado internacional dobrou a exportação esse ano de carne suína, principalmente, e a gente consegue colocar agora. O bovino, apesar da aftose ser uma doença de bovino, principalmente, a gente é importador desses animais de carne, porque das 300 mil toneladas, nós produzimos em torno de 150 mil. Mas, mesmo assim, nós lançamos programas de exportação de terneiros vivos, que eram direcionados para a Itália, por problemas de taxas de importação. A gente ainda não atingiu aquele mercado, esse ano eles foram para a Turquia, mas nós temos programas internos de incentivo a novilhos jovens, como o programa de devolução de 50% de ICM para animais de até 2 anos, e um incentivo ainda maior para animais superprecoces, de até 15 a 18 meses. Então, e nós estamos incentivando muito isso, para que a gente tenha animais de alta linhagem genética, com desenvolvimento muito rápido, para que a gente possa agregar também, em cima do bovino, nas pequenas propriedades, tornar uma atividade rentável, com poucos animais dentro da propriedade. Como Santa Catarina se protege de outras regiões para que mantenha essa excelência sanitária? Bom, nós tivemos que provar, de uma forma muito prática para o mundo, o porquê que nós não vacinamos e como que nós fizemos. Nós brincamos 100% dos nossos animais, todos os bovinos de Santa Catarina têm uma carteira de identidade do dia que eles nasceram e uma restabilidade por aonde que eles andaram até seu abate. Então, qualquer animal em Santa Catarina que não tiver um brinco com o seu número cadastrado no órgão de defesa, que é a SIDAS, que para nós é um animal clandestino, sujeito a abate sanitário e sujeito a multa, aquele propriedade que tem um animal sem brinco. Então, isso tornou um pouco burocrático o sistema, afinal de contas, quando você tem lá uma propriedade com cinco vacas, nasceu cinco terneiros, você tem seis meses de prazo para você colocar o brinco nesse animal, registrar no teu cadastro no órgão de defesa e você tem toda a guia de trânsito, de movimentação, esse animal mostra como é que está sendo feito. Aliás, nós só não rastreamos aqui em Santa Catarina guia de trânsito para cachorro e para gato. Todos os outros animais, inclusive passarinhos de exposição, são rastreados em Santa Catarina. Os moluscos, quando você vende um lote de ostra que é produzido aqui nos criatórios de Santa Catarina, tem a guia de trânsito animal que acompanha, dizendo de onde que é seu criatório, quanto tempo ela esteve no seu criatório, todos esses produtos de origem animal são rastreados dentro dos computadores da SIDASC. E nós somos visitados anualmente por várias missões internacionais dos países que são nossos clientes para verificar como que funciona esse sistema. Além disso, nós temos 64 barreiras de entradas em Santa Catarina, que nós temos em torno de 500 pessoas nesse sistema, fazendo a fiscalização de entrada em Santa Catarina, dizendo que é possível entrar e não entrar. Tanto que um animal que sai do Rio Grande para o Paraná, do Paraná para o Rio Grande, existem os corredores sanitários, onde o caminhão é lacrado na entrada e deslacrado na saída, para provar que ele entrou e saiu em tal lugar, sem parar por dentro do estado de Santa Catarina. Então, a SIDASC é uma empresa pública que gasta 200 milhões de reais por ano do governo catarinense ou da sociedade catarinense para fazer esse papel de defesa sanitária com um objetivo muito claro. Dar condições de mercado, fazendo com que o nosso produtor, o nosso estado, possa agregar valor, mas, acima de tudo, há uma pequena propriedade, que são mais de 90% das 200 mil que nós temos, com menos de 50 hectares, possam sobreviver com uma qualidade de vida boa através de uma renda de valor agregado muito interessante. Então, são atividades que o estado está proporcionando e isso faz com que aqueles que ainda não conhecem Santa Catarina por um todo, sejam um estado muito diversificado em produção, mas muito rico no seu interior. Nós não temos grandes cidades. Nossa maior cidade é Joinville, que é uma cidade industrial próxima a Porto, mas o interior do estado de Santa Catarina é muito rico economicamente pela sua produção do agronegócio, onde é produzido praticamente de tudo com muita qualidade e muito valor agregado, basicamente em cima da sanidade animal e, lógico, do desenvolvimento genético dos seus criatórios, já que esses mercados são muito exigentes e exigem animal de boa qualidade. Hoje se fala de retirada da vacina, como é que tu vê essa questão da retirada da vacina da fitosa com essa experiência de Santa Catarina? Bom, primeiro, o governo federal tem um programa de retirar a vacina em todo o território brasileiro e sonho em toda a América. Eu sou muito prático. Vacina é uma ferramenta muito forte para controlar doenças. E você retirar a vacina tem um custo muito elevado, tanto da prova que a gente gasta muito com esse trabalho. Agora, nós temos motivo porque nós conquistamos mercado. Não existe mercado no mundo que não tenha dono. Então, antes de você retirar a vacina, você tem que fazer uma conta. Quanto isso vai custar e o que eu vou ter de benefício em troca? Porque se é simplesmente por retirar, você vai ter um custo e não vai ter o custo-benefício. Hoje você tem que saber o que você produz, quanto você tem, para quem é o teu comprador e como você vai vender. E quem você vai desalojar. Então, infelizmente, eu não creio que isso é um bom caminho. Particularmente, eu fui contrário a uma reunião internacional que houve em Ponta de Leste, que criou uma grande polêmica. Eu fui chamado pelo governo brasileiro achando que eu estou atrapalhando o programa, mas eu não posso me omitir da minha opinião e das verdades para que ninguém entre em fria. Porque, afinal de contas, botar dinheiro fora, ninguém quer. Agora, mercado não é tão simples de ser conquistado. Tudo bem que nós estamos há 17 anos buscando mercados e ainda não conseguimos quase todos. Mas não vai ter lugar para todo mundo. E a vacina é um grande protetor de várias doenças que nós temos hoje, por exemplo, em Santa Catarina. Nós não vacinamos para a brucellose. É o único estado do Brasil que não vacina para a brucellose, que é a Amazonose. Nós temos hoje 160 focos de brucellose em Santa Catarina, sendo saneado diuturnamente e a gente não consegue eliminar a doença. Nós não vacinamos porque nós estamos num índice internacional de 1% do rebanho com brucellose. E isso indica que você pode ter um controle ao invés de vacina. Mas não é tão simples assim. Então, nós estamos trabalhando muito forte em cima da brucellose, porque, na nossa visão, em cinco anos nós temos que exportar lácteos de Santa Catarina, porque nós estamos crescendo nessa produção muito rapidamente pelas condições que nós temos, e nós precisamos agregar valor em cima desses lácteos. E, para agregar valor, a gente tem que terminar com a brucellose e com a tuberculose. Então, eu diria que tirar vacina por tirar é uma coisa muito perigosa, que se torna muito vulnerável. O Uruguai teve um foco daftosa, que não vacinava, numa semana teve 2 mil focos. Optou por não mais ficar sem vacina. E, mesmo assim, o Uruguai consegue colocar toda a sua produção mundo afora, porque tem alta qualidade nos seus produtos e se garante mais com a vacina do que tirar, porque o prejuízo foi muito grande. Tu falaste em brucellose e tuberculose, e aí a gente pensa nas vacas leiteiras. E o leite catarinense, de que forma a Cidássica vem acompanhando essa produção de leite para que seja de melhor qualidade e tenha um melhor valor comercial? Bom, primeiro, a gente tem mostrado e buscado parceria com as empresas que as empresas passem a pagar leite por qualidade, não por litro. Se pague por proteína e por gordura, que o mundo inteiro moderno faz. Mas, para isso, as empresas também exigem que o leite seja produzido com alta qualidade. E aí eu falei da brucellose, que nós temos aqui, e nós começamos uma exigência muito maior através de alguns testes, que é possível fazer via leite e identificar propriedades que têm essa doença. e nós já identificamos 160 propriedades que estão em saneamento. Mas nós acreditamos que a gente tem alguns problemas também no gado de corte. E a gente começa a fazer exames, então, na retirada de sangue em animais no abate para rastreá-los até a propriedade e ver onde aparece algum fogo. Mas o leite é um cheque do produtor rural catarinense como salário. Hoje, das quase 200 mil propriedades, nós temos 80 mil propriedades com leite. Ela cresce, a produção de leite cresce ao dobro da média nacional. Nós somos o quinto produtor. Deveremos ser o quarto a curto prazo ultrapassando São Paulo, nesse pequeno território. Agora, nós não podemos perder o controle de qualidade ou, sim, buscar melhoria. Então, a cidade que está intensificando muito fortemente, nós devemos soltar um programa que temos um compromisso com o governo do Estado de mostrar para ele um programa de saneamento sobre, principalmente, brucelose, tuberculose. São zoonoses que afetam os humanos e até uma questão de saúde pública. Mas o leite tem se mostrado uma atividade econômica de sustentabilidade que mantém um produtor numa propriedade pela renda mensal que ele oportuniza aquela família, além de um outro criatório de suínos ou de árvores, ou próprio criador, produtores de grão, que tem a oportunidade de transformar o grão dentro de sua propriedade em um produto de valor agregado mensal. E não precisa esperar uma safra para ter o retorno. Todo mês você tem esse retorno. Agora, o importante é que Santa Catarina está atraindo indústrias do mundo inteiro. Hoje nós temos uma indústria instalada que tem capacidade de 11 milhões de litros de leite por dia. E a nossa produção vem crescendo, mas está em 7 milhões e meio. Então, a indústria está na frente da produção sabendo que nós estamos aumentando a produção e a indústria hoje, como empresas que estão produzindo até produtos orgânicos, voltadas ao mercado internacional para agregar valor. Qual a mensagem final que você deixa para os internautas da Página Rural sobre esse trabalho desenvolvido em Santa Catarina? Bom, primeiro dizer que não há defesa sanitária se não há parceria do produtor. O Estado não planta, não cria, não colhe, não vende. O Estado faz a parte dele na cadeia produtiva. Faz a parte social, quer cuidar daquilo que lhe compete de situações, principalmente, de doenças, protegendo o patrimônio dos catarinenses. A mensagem que eu deixo é que o produtor faça as coisas certas, faça aquilo que a norma determina para o seu bem e para o bem de todos, que burlar a lei tentando fazer coisas, pensando que está ganhando ou está enganando alguém é um tiro no pé. O produtor tem que ser nosso parceiro, nosso aliado, afinal de contas, com isso, toda a sociedade ganha. Ganho fácil não existe, existe ganho construído junto aonde todos ganham. defesa sanitária, se não tiver a parceria do produtor, você não consegue, você está protegendo o patrimônio do próprio produtor. Então, eu sempre tenho dito para as pessoas que são meus amigos, como eu sou um produtor rural, eu sou, hoje, um convidado do governo para estar nas cidades. Não sou do governo, não sou funcionário público, mas encampei a causa em nome dos produtores e eu tenho dito aos meus colegas produtores, é muito mais fácil e bom e rentável fazer certo do que tentar ter ganho rápido e coisa que não se sustenta. Então, a mensagem é muito simples, façam as coisas certas, cumpram as normas para o bem de todos e denunciem o que está havendo que pode ser risco para todos nós juntos. Doutor Enori Barbieri, a Página Rural agradece a sua entrevista, deseja muita saúde e sucesso no seu trabalho. Eu não tenho nenhuma dúvida que a Página Rural vai nos ajudar muito na divulgação dessas suas notas, do seu trabalho do dia a dia e que aos poucos os produtores vão entendendo. E eu agradeço a oportunidade de me pronunciar, de falar, dizer que nós estamos trabalhando muito para que essas coisas aconteçam. Afinal de contas, isso é bem de todos nós, dos nossos filhos, da nossa geração, sonhando num Estado, num país de primeiro mundo, de qualidade, que a gente não precisa mais estar coibindo certas coisas porque todo mundo vai fazer a coisa certa para o bem de todos. Então, agradeço o teu trabalho, eu acho que nada melhor do que a informação bem dada, correta, sincera, honesta, às vezes puxando a orelha também ajuda. Quero dizer que é muito importante para a gente ter oportunidade de falar nos meios de comunicação que chegam ao produtor rural.